olá tudo bem então hoje eu vou fazer a última parte dessa blusa e vou dar todas as explicações as informações as dicas e tudo mais tá então vamos lá cada novelo tem 65 metros eu fiz essa blusa tá é com 550 metros bom eu vou falar aqui sobre a parte de baixo primeiro que é mais fácil tá bom então é o seguinte olha só aqui tá você vai descer um pouquinho reto ok chegando mais ou menos na altura da cintura tá se vocês quiserem aumentar um pouquinho né pra ele ficar um pouquinho mais largo tá é só vocês aumentarem por exemplo eu vou dar um exemplo aqui pra vocês vocês fazem lá é uma duas três quatro carreiras tá aqui com cinco correntinhas como eu utilizei aqui tá bom aí na próxima você já faz com seis tá aí você faz lá mais quatro cinco carreiras aí você na próxima você pode aumentar mais uma pra sete tá bom ok é só aumentar as correntinhas aqui que ele vai ficar mais larguinho tá aí você consegue deixar ele mais largo e vai ficar acenturado ao mesmo tempo tá bom porque aqui o acabamento ó olha só ele abre um pouquinho também tá então vai ficar bem mais larguinho fica bem bonitinho tá bom então aqui é nessa parte de baixo vocês podem fazer o aumento dessa forma tá então como molde eu estarei utilizando tá essa blusa aqui que a minha irmã me deu ok então é o seguinte a primeira coisa vai ser aqui na parte do corpo né essa faixa aqui que nós fizemos você vai fazer a faixa pegando acima do busto e aqui abaixo do busto então essa faixa aqui ela tem que tampar o busto ok feito aqui não importa o tamanho que quantos centímetros deu quantas carreira não importa você vai lá vai fazer assim do jeito que eu passei pra vocês retinho circular tá carreirinha de ida e volta tá bom então essa parte essa faixa que você vai experimentar e ver se tampou seu busto então aqui chegando aqui a gente vai fazer né acaba tá acaba esse tamanho p deu 4 centímetros aqui então você vai contar nessa carreira que está reta tá aqui ó subir reto daqui pra cá tá então esse pedacinho aqui tem que ter mais ou menos 4 centímetros do tamanho p tá bom aqui pode ser de 4 a 6 centímetros fica bom tá no caso dessa blusa aqui ela tem 5 centímetros tá bom essa daqui tem 4 centímetros ok aqui assim ó tá você vai seguir né é com as diminuições que eu passei pra vocês e vai seguir fazendo reto então vocês vão pegar uma blusa também como molde para saber até o tamanho que você quer do decote se você quiser o decote mais decotado você começa aqui um pouquinho mais pra baixo tá bom assim do jeito que eu fiz então você vai seguir fazendo né até ali pegou a blusa chegou até aqui ó você vai parar tá então como você está usando a blusa como molde você olha ali da blusa tá bom sem problema nenhum tá aí tá aí aqui essa parte olha só nessa blusa p ele ficou com 9 centímetros tá bom 9 centímetros aqui não importa a quantidade de ponto ver que deu aqui aqui eu tô falando em centímetros ok aqui nessa blusa maior que o tamanho g esse daqui é aqui deu 13 centímetros tá bom então se você for fazer para o tamanho m você pode fazer com 11 centímetros tá bom aqui nessa parte aqui então fica 9 para o tamanho p 11 para o tamanho m e 13 para o tamanho g ok você vai seguir fazendo as diminuições do jeito que eu passei pra vocês exatamente igual sem mudar em nada tá exatamente igual tá então até quanto que eu tenho que subir aqui olha só é o seguinte é então a gente sobe né pra que pra chegar no ombro e pra conseguir fazer acaba aqui né aqui nessa blusa deu é eu não lembro se foi 16 ou 17 centímetros tá bom e essa daqui tem 19 centímetros aqui vai depender do tamanho que você quer a sua cava tá você pode fazer entre 16 até 22 23 centímetros aqui depende do tamanho né da blusa tá então aqui tem 19 aqui tem mais ou menos é 17 centímetros né então você pensa com 18 a com 18 centímetros fica bom para o tamanho m né então 17 para p 18 para m 19 pro g se você quiser fazer maior pode ficar à vontade em fazer maior aqui tá então vocês vão fazer a diminuição tal até ali é na última carreira da diminuição depois você vai seguir fazendo reto aqui eu fiz duas carreira reta então aqui é só aumentar mais carreiras fazendo reto tá você pode fazer três quatro cinco o tanto que você achar que vai ficar bom acaba ok então depende muito da quantidade da quantidade de carreira que você pode fazer aqui tá então é só isso é nessa parte aqui que eu tenho que falar a parte de trás você vai fazer do jeito que eu fiz aqui então quer dizer se você acrescentou aqui mais duas carreiras retas mais três carreiras retas é só seguir fazendo do mesmo tamanho do mesmo tamanho tá tem que ter a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui na frente tem que ter aqui atrás tá pra ficar certinho tá bom dependendo da região onde você mora você não encontra um tipo de linha né a mas aqui na minha região não tem né e como fazer eu tenho a anne eu posso fazer com a anne pode tá olha só aqui eu fiz uma moda e com uma linha fina com uma linha fina tá bom e ela é igualzinho a anne ela vai com agulha de 175 ok você pode estar fazendo tá e eu vou explicar aqui pra vocês as mudanças né porque com a linha mais grossa você vai fazer menos carreiras de diminuições e aqui você vai fazer mais aqui você vai fazer mais carreiras seguindo reto né e assim por diante tá bom então você quer utilizar uma linha mais fina para ficar mais leve porque essa região muito quente e tal dá pra fazer tá então aqui é o seguinte você vai deixar o seu molde ali na mesa né e o que você vai fazer você vai seguir no seu molde então essa parte aqui que segue reta tudo bem você pode experimentar e lá né ficou acima dos né do busto e aqui embaixo tá né até aí tudo bem é só é fácil de fazer né só vai fazer aquela faixa reta né chegou aqui na parte né do da diminuição então pra fazer o decote você vai fazer o decote você vai fazer conforme o seu molde tá então aqui exemplo você vai fazer por tamanho m então você vai pegar aqui dessa forma tá e vai lá medir 5 centímetros não importa quantas argolinhas ponto ver deu aqui tá por exemplo aqui ó nessa e foi lá marcou deu 5 centímetros né então aqui tem 1 2 3 4 5 6 né 6 argolinhas então a mais como eu vou fazer ela fez só 3 de diminuições ela usou 3 ponto ver então aqui você vai fazer mais diminuições então ao invés de 3 você vai fazer 5 entendeu porque no sexto eu vou fazer a última carreira aqui que vai começar a seguir reto né então você vai fazer 5 diminuições isso é só um exemplo tá gente eu tô falando só o exemplo tá bom eu não sei se realmente é que tem 5 centímetros aqui que eu tô fazendo assim né tá bom então por exemplo deu 7 o tamanho g deu 7 então você vai fazer 6 diminuições na sétima você vai fazer a primeira carreira que vai começar a ir reto tá bom dessa forma e você vai olhando o seu molde vai seguir no seu molde porque na camiseta tem aquele corte né tem aquela costura aqui né então dá pra seguir fazendo por ali tá é só esse comecinho aqui que é reto né que a gente deixou aqui ó tá as argolinhas aqui na parte de cima vai ser a mesma coisa tá você vai fazer o que por exemplo aqui eu tenho a minha peça já pronta a metade né dela pronta aqui assim tá então aqui eu tenho a aqui onde eu já fiz as diminuições aqui desse lado também né então vai sobrar esse pedaço né você vai fazer a mesma coisa tá você vai colocar lá no seu molde vai ver aqui tá quantos que eu tenho de deixar vai colocar o marcador no no começo o marcador no fim tá aqui ok você vai seguir fazendo as diminuições aqui assim dessa forma assim tá e vai seguir fazendo conforme o seu molde tá vai lá fazendo as diminuições devagarzinho tá por mais que por exemplo né eu não sei quantas carreira deu aqui mas por exemplo na minha deu 7 carreiras de diminuições aqui eu tenho que fazer lá é 11 carreiras de diminuições não importa tá não importa mesmo então aqui tem que ter a mesma quantidade que aqui e aqui você só marcou ali tá pra fazer aqui não importa a quantidade de ponto ver que se tiver aqui o importante é que ter igual aqui do outro lado tá você vai seguir fazendo no seu molde tá aqui as diminuições do jeito que eu fiz aqui na minha igualzinho tá não vai mudar em nada aqui tá aí você vai fazer 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 tá e vai medir aqui né a parte da capa tá bom a partir da cava você vai subindo e vai medindo vai medindo deu lá o seu tamanho então você vai pensar a eu tenho que fazer uma parte reta então aqui eu vou ter que fazer umas sete carreiras reto não tem problema você faz lá sete carreiras reta tá ok não tem problema nenhum é só você seguir fazendo molde né lá no molde né lá no molde que você tem tá seja uma camiseta uma blusa qualquer coisa tá você vai seguir fazendo tá bom e vai fazer o que vai fazer uma parte vai experimentar e colocou vai prender ali em cima no ombro prende ali no ombro com alfinete lá na sua camiseta ou na blusa que você tiver tá e você vai olhar no espelho para ver se como ficou essa parte aqui é pelo menos um pedaço dela né porque a outra parte que você não fez então olha aqui tá como ficou tá bom dá certinho e é fácil de fazer não tem aquela coisa assim a é difícil não não é difícil tá bom é bem simples e esse ponto aqui é fácil de diminuir né então é só você seguir fazendo certinho assim que dá certinho sem erro né não tem erro nenhum tá bom ok olha só como ficou a parte de baixo da blusa ok e aqui a parte de cima ficou assim tá então é isso se vocês tiverem mais alguma dúvida é só comentar aí embaixo que estarei respondendo ou fazendo um videozinho explicando melhor ok e é isso então se vocês gostaram deixa meu joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais se tiverem mais algum pedido é só mandar o e mail meu e mail estará embaixo na descrição ok então até a próxima beijos tchau